Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo para o Target HD.net. A Huawei apresentou na semana passada o Huawei Y9 versão 2018. A Huawei que sempre investe em dispositivos de linha média, principalmente aqueles dispositivos que contam com o seu próprio processador, o processador Kirin. Apresenta mais um modelo que tenta buscar o público, o seu principal público-alvo que é o mercado asiático. A Huawei que é aquela fabricante que espera alcançar a Apple em breve e espera conquistar a liderança do mercado mobile até 2020 ou 2021. Eu nunca sei se eles mudaram essa expectativa ou perspectiva de liderança do mercado. Para isso eles investem muito no mercado asiático e investem muito em dispositivos de linha média que podem agradar aquele público que lá na Ásia não quer gastar tanto em um dispositivo top de linha, mas quer ter algumas vantagens presentes nos modelos mais caros, como por exemplo a presença de câmera dupla traseira para aquelas fotos com efeito buquê ou fotos com desfoco no fundo. A gente está falando de um dispositivo de linha média que fica na casa entre 200 e 250 euros. Deve contar mais ou menos com o mesmo preço do modelo Y9 lançado em 2017. É um modelo de linha média com linhas tradicionais, um design que a gente já viu nos modelos da Huawei recentemente. A empresa asiática não tem motivos para mudar de ideia, afinal de contas não se mexe em time que está ganhando. No mais, é um dispositivo típico de linha média. Você tem uma boa tela com acabamento 2.5D e aquele aspecto 18x9 que está dominando no mercado de smartphones, uma boa quantidade de RAM e armazenamento para garantir um bom desempenho e um dispositivo que muito provavelmente não vai chegar ao mercado brasileiro, destinado mesmo aos mercados asiáticos. A gente pode esperar, aliás, a gente até espera que a Huawei lance mais produtos, inclusive desse porte, no mercado brasileiro, mas parece que não há muito interesse desse fabricante em investir no nosso mercado, concentrando mesmo seus esforços no mercado asiático, que é uma pena. A gente sempre quer mais dispositivos de linha média desembarcando no Brasil. Por isso, não dá para afirmar qualquer previsão sobre o Huawei Y9 2018 desembarcando no mercado brasileiro. Para mais informações sobre esse e outros dispositivos de tecnologia, você tem as especificações completas no post lá do TargetHD.net. O que eu achei desse produto? Bacana. Seria melhor ainda se ele chegasse no Brasil. O mercado de linha média, típico de linha média, que é aquele cujos dispositivos chegam com os processadores, ainda chegam com os processadores Qualcomm Snapdragon 625, não é o caso desse modelo, porque ele chega com o processador Kirin 659, uma aposta já antiga da Huawei, mas que funciona muito bem para eles. Então, esse é um mercado que ainda está com grande movimentação e deve ganhar um impulso maior, não por conta das inovações de hardware ou de novos processadores que devem chegar ao mercado, mas justamente pela presença das versões do Android, como os projetos do Android Go ou Android One, que são ou versões simplificadas ou versões que receberão atualização direta do Google. Essas versões devem ajudar a impulsionar o mercado de linha média. A tendência, penso eu, é que os fabricantes que vão investir nesses dispositivos que ficam na casa entre 150 e 300 dólares, eles vão investir com modelos que entregam já um Android que será atualizado direto pela Google, o que deve facilitar a vida do usuário, porque vai receber atualizações mais rápidas, e desses mesmos fabricantes que não vão investir tantos recursos em modelos mais baratos. Afinal de contas, custa dinheiro desenvolver uma ROM customizada para esses dispositivos e se deixar tudo nas mãos da Google, acho que todos ganham, e até mesmo a Google ganha com a queda da fragmentação. Eu falo queda porque resolver o problema da fragmentação para o Android é praticamente impossível, só se levar mais uns 10 anos com a aposta dessas versões em modelos de terceiros com a atualização direta da gigante de Mountain View. Para mais informações sobre esse e outros produtos de tecnologia, acesse target.net, siga o blog nas redes sociais, se inscreva nesse canal de vídeos no YouTube, e eu sou o Eduardo Moreira, se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar o arroba o Eduardo Moreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. E até a próxima.